Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje, como vocês podem ver, é o terceiro e antepenúltimo vídeo da série do Epcot. O vídeo de hoje é o vídeo das lojas e vamos começar. Estou muito empolgada para falar sobre as lojas de Inês e vou começar, como sempre, falando sobre as lojas do Future World e depois as lojas do World Showcase. Então vamos começar logo para não ficar muita enrolação, não é mesmo? São 11 lojas no Future World e a primeira loja é a The Gift Stop. Fica do lado de fora do parque, próximo à entrada. Vêm souvenirs diversos, chapéus e outras lembranças da Disney. Além disso, essa loja funciona como Package Pickup, que é onde você pega as suas compras no final do dia. O Package Pickup é quando você faz compras e não é hóspede de Disney e não pode pedir para entregar no seu quarto. Então, você não quer carregar compras, você não quer ficar carregando compras o dia inteiro, você pede para entregar no Package Pickup e tem sempre em todos os parques uma loja que funciona como Package Pickup e você preenche um papelzinho, eles te entregam esse papel e no final do dia você vai na loja e entrega o papel e eles te dão as suas compras. Então, é uma forma fácil de você conseguir fazer compras sem precisar ficar carregando peso. Isso tem em todos os parques, né? No Bush Gardens, inclusive, eu utilizei o Package Pickup e geralmente é sempre nas lojas próximas à entrada. Próxima loja, Camera Center. Fica na entrada do parque, próxima à Spaceship Earth. Vende filmes, baterias e artigos para câmeras. Essa loja também funciona como um ponto de venda e recarga do Fiorot, que é aquele carregador portátil que você pode utilizar e trocar, né? Durante, vocês vêm visitando os parques da Disney, durante as suas visitas aos parques da Disney e alguns hotéis e o Disney Springs também. Próxima loja, Gateway Gifts. Também fica na entrada do parque, em frente à Camera Center. Vende camisetas, bonés, brinquedos e muito mais. A próxima loja é The Art of Disney. Como o próprio nome diz, é uma loja de arte. Vende pinturas, edições limitadas de gravuras, colecionáveis clássicos da Disney e etc. A próxima loja é Pim Central. Que eu acho que é localizada atrás da Spaceship Earth. É onde você troca e compra pint. A próxima loja é a Seabase Gift Shop. Loja localizada no pavilhão da atração do Nemo. Vende produtos relacionados aos filmes do Nemo e da Dory e outros produtos relacionados ao fundo do mar. Inclusive lá, vende muita coisa da Pequena Sereia. Vende camiseta, vende boneca, vende pelúcias do linguado. Então também... Até hoje eu não me esqueço da Pequena Sereia do linguado que eu deixei pra trás. E o linguadinho... Será que ele tá lá, gente? Se ele estiver lá, eu vou fazer o resgate. Ele vai ser meu. Eu não superei até hoje. Até hoje eu não superei o linguado e o ursinho do Canadá que eu deixei. E o tigrinho do Bocicadas. Ai, gente. Sério. Meus bebês. Eu não tinha dinheiro pra comprar. Nenhum deles. Ai... Foi muito difícil. Quando eu entrar nessa loja do Seabase... Eu não posso deixar o linguado dessa vez, gente. Não me deixem deixar o linguado lá. Eu vou ter que dar meu jeito de trazer ele, mas eu vou ter que trazer. Não posso deixar. Próxima loja, Imagworks. A Imagworks é uma loja localizada dentro do pavilhão Imagination. Vende tudo relacionado ao dragãozinho Figment. A próxima loja é uma das lojas mais legais do parque, a Club Co. É uma loja da Coca-Cola que permite que as pessoas experimentem de graça refrigerante da Coca-Cola do mundo todo. O nome da loja não é Club Co, não, tá, gente? É Club Co. C-O-L. De co, de legal, tá? Sei que vocês devem ter pensado besteira. Mas, enfim, voltando às bebidas. São oito bebidas gratuitas que eles disponibilizam lá no... Na loja, né? Você tem os copinhos, aí você pega... Eu mostrei isso no meu vlog do Epcot, gente. Se você não assistiu o meu vlog do Epcot, por favor, assistam. Eu vou deixar aqui em cima no card pra vocês. Eu tô experimentando todas as oito bebidas da Coca-Cola do mundo todo lá no Club Co. E tá bem engraçado. Então, vai lá e assiste, tá? Porque tá bem legal. São oito. Tem o Beverly, da Itália. A Fanta de Abacaxi, da Grécia. A Fanta de Milão, da Tailândia. O Vegeta Beta, do Japão. O Bibo, da África do Sul. O Sparberry, do Zimbábue. O Inca Cola, do Peru. E o Quat, do Brasil. Né, gente? O Quat aqui no Brasil já foi substituído pela Fanta Guaraná. Mas parece que ainda tá rolando o Quat por lá. Então, não sabemos se será substituído em breve. Ou se vai continuar como o Quat. Além disso, eles também vendem produtos da Coca-Cola. Como roupas, acessórios, souvenirs. Tem várias coisas legais. Eu vou ver se eu consigo, se eu mostro um pouquinho dessa loja pra vocês. Lá em setembro. Além das bebidas. Ok? Próxima loja, Mouse Gear. Fica em frente a Clube Cool e é a maior loja do parque. Vende de tudo. Pelúcias, brinquedos, roupas, orelhinhas, doces, souvenirs e muito mais. A próxima loja é a Test Track Simporium. É a loja da atração do Test Track. Lá você pega a sua foto e também vende produtos relacionados à atração. Como roupas, bonés e etc. E agora, a última loja do Future World é o Mission Space Cargo Bay. É a loja da atração da Mission Space. E lá vende tudo relacionado ao espaço e aos astronautas. Bom, agora vamos entrar no World Showcase. Eu vou falar sobre todas as lojas que tem aqui e não são poucas. Eu vou começar com as duas lojas que ficam na entrada do World Showcase. Lá no World Showcase Plaza. Que é a partezinha da entrada, que é tipo uma pracinha. E depois eu vou falar dos pavilhões e da quantidade de lojas que tem em cada pavilhão. E eu vou detalhar cada uma delas. São duas lojas no World Showcase Plaza. E a primeira delas é a Disney Treaders. Vende brinquedos, roupas, magic bands e etc. Essa loja fica bem na entrada do World Showcase. E é um ponto de venda e recarga do Phil Roth. Próxima loja, a Port of Entry. Fica em frente a Disney Treaders e vende roupas, bijuterias, canecas e etc. Agora vamos falar do pavilhão do Canadá. Nesse pavilhão existem duas lojas. E a primeira delas é a Northwest Mercantile. Vende produtos típicos do Canadá. A próxima loja é a Trading Post. Também vende produtos típicos do Canadá. Além de produtos Disney. O próximo pavilhão é o Pavilhão do Reino Unido. E lá existem seis lojas. A primeira delas é a Lords and Ladies. Vende perfumes, bolsas e muito mais. A próxima loja é a The Crown and Dress. Vende itens dos Beatles, produtos do Rose and Crown, brasões e canecas. A próxima loja é a The Queen's Table. Essa loja comercializa cristais finos. A próxima é a The Tea Caddy. Vende chás da marca Twinnings e louças para tomar chá. Além de biscoitos e doces finos. A próxima loja é a The Toy Soldier. Aqui vendem jogos e brinquedos. E a última loja do pavilhão é a Sportsman Shop. Vende artigos esportivos como bolas e camisetas de futebol. Antes de eu falar do próximo pavilhão. Eu vou falar sobre o International Gateway. O International Gateway é a entrada dos fundos do Epcot. Ele é o único parque que tem duas entradas. Na parte da frente e na parte de trás. E essa entrada misteriosa. Que não é tão misteriosa assim. Fica entre o pavilhão do Reino Unido e da França. É tipo um caminhozinho. Tem um portão. E lá fica uma loja que é a World Traveler. Aqui na World Traveler vende roupas, orelhinhas, pelúcias e muito mais. Essa loja também é um ponto de venda e recarga do Fiorot. Então, temos aí três opções aqui no Epcot. Para você comprar ou recarregar o seu Fiorot. Agora sim, podemos ir para o pavilhão da França. E lá existem cinco lojas. E a primeira delas é a La Signature. Vende perfumes, cosméticos e produtos para banho. A próxima loja é a Les Prits de la Provence. Vende artigos de cozinha e decoração para casa. A próxima loja é a Levin de France. É uma adega que também funciona como loja de vinhos. Nessa loja é oferecida uma degustação mediante o pagamento de uma taxa. E é sempre bom lembrar que para você poder beber nos Estados Unidos, você precisa ser maior de 21 anos. E eles sempre pedem documento com foto independente da pessoa ter qualquer idade. Então, mesmo a pessoa aparentando ter mais de 21 anos, eles sempre vão pedir o documento para conferir. Então, nem tenta que você não vai conseguir beber se você for menor de 21. E agora, a próxima loja que é a Plume et Palais. Vende perfumes franceses de todas as marcas. E agora, a última loja do pavilhão da França, que é a Souvenirs de France. Vende suvenirs relacionados à França, além de vender artigos Disney. Nessa loja, você costuma encontrar produtos relacionados ao filme A Bela e a Fera. Então, se você tiver dificuldade para encontrar o horlógio ou o Lumière, ou a Pelúcia da Fera, você encontra nessa loja, ou lá no Magic Kingdom, na loja da... Aquela Bonjour Gifts, que eu falei para vocês no vídeo do MK, das lojas, que eu vou deixar linkada aqui em cima. Então, se você não... Ou pode encontrar nessa loja, que fica lá na área da Bela e a Fera. Você pode encontrar nessa loja aqui do Epcot, a Souvenirs de France. E também pode encontrar no Disney Springs, lá na World of Disney. Ok? Então, tá aí a dica para você que está logo atrás de uma Pelúcia da Fera, ou do Lumière, ou do Horlógio. Agora, vamos para o pavilhão do Marrocos, e lá existem cinco lojas. A primeira delas é a The Brass Bazaar. Vende produtos feitos à mão por artesãos marroquinos. A próxima loja é a Casa Blanca Carpets. Vende carpetes e tecidos feitos à mão. Ai, gente, sério. É... É... Eu não tenho nem palavras para o pavilhão do Marrocos. Tudo que o pavilhão do Marrocos tem é muito primoroso, sabe? É tudo de primeira qualidade. Eu não sei se é porque ele é o único pavilhão que é 100% patrocinado pelo governo do seu país. Então, ele é bem fiel mesmo, sabe? Mais do que todos os outros. Porque o próprio Sheik lá, o príncipe lá, que governa tudo, ele põe a mão, põe dinheiro, sabe? Ele é tudo muito fiel e realmente parece que você está no Marrocos. É sensacional. Você tem que ver o luxo, o primor, a coisa linda que é tudo, sabe? Os caros produtos, o pavilhão em si, o cheiro. Sabe? Eu nunca fui para o Marrocos, mas é porque você tem um cheiro muito forte. Parece que você está mesmo no Marrocos. É muito doido. É muito doido. Sério, só indo. Por isso que eu amo muito o pavilhão do Marrocos. Ele é o meu favorito. Eu amo muito o do Canadá também. O do Canadá, ele é tecnicamente empatado por conta da beleza dele. Mas o do Marrocos, gente, ele é sensacional. Por isso que eu sempre falo que ele é o meu favorito, por conta disso. Nunca me deixei mudar de ideia, tá, gente? Se eu falar algum, uma vez que vocês me perguntarem, eu falo algum outro, vocês me lembrem do Marrocos. Porque toda vez que eu estou longe, eu esqueço o quanto que o Marrocos é lindo. Mas quando eu vejo, seja vlog ou seja foto, eu lembro do quanto ele é perfeito. Ele é de longe o mais bonito, sério. Ele passa o México e o Canadá, que são belíssimos também. Que é tipo top 3 pra mim. Próximo, próxima loja é o Marketplace em The Medina. Vende produtos típicos do Marrocos. A próxima loja é a Souk Almagreb. Vende roupas e acessórios marroquinos. E a última loja do pavilhão do Marrocos é a Tanger Treaders. Vende roupas típicas do Marrocos. Agora vamos para o outro pavilhão que eu adoro, que é o pavilhão do Japão. E lá possuem duas lojas. Lá possuem, é ótimo. Lá existem duas lojas. E a primeira delas é a maior loja do World Showcase. A Mitsukoshi Department Store. Vende tudo relacionado ao Japão e mais um pouco. Bonecas, itens de porcelana, kimonos, produtos feitos à mão, doces e etc. Eu adoro essa loja, gente. Ela é maravilhosa. Ela tem o quê? Pokémon, Hello Kitty, Mario e tudo da cultura japonesa. Tem Sailor Moon. Tem aquele Totoro, aquele gatinho gordinho. Gente, é maravilhosa. Eu amo, amo, amo a Mitsukoshi. Ela é muito foda. Dá vontade de comprar ela todinha. E lá dentro tem aquele ritual das pérolas. Sabe que você compra a pérola e a ostra e elas abrem. E aí tem a pérola e faz toda aquela cerimônia legalzinha. Como eu mostrei para vocês no meu vlog do Epcot. E a última loja do pavilhão do Japão é a Mitsukoshi Kioski. Kioski que vende produtos relacionados ao Japão. Como meias, bonés, doces e etc. Agora vamos dar uma passada rápida no pavilhão dos Estados Unidos. Porque lá só tem uma loja. Que é a Heritage Manor Gifts. Vende roupas, itens com a bandeira dos Estados Unidos e etc. O próximo pavilhão é o pavilhão da Itália. E lá existem três lojas. A primeira delas é a Il Bel Cristalo. Vende cristais, porcelanas, bolsas e roupas finas. A próxima loja é a La Bottega Italiana. Vende máscaras venezianas, itens de cozinha, decoração e comidas típicas. E a última loja do pavilhão da Itália é a La Gemma Elegante. Nessa loja vendem joias e bijuterias. O próximo pavilhão é o pavilhão da Alemanha. E nesse pavilhão existem dez lojas. E a primeira delas é a Das Kalfaus. Não sei pronunciar, já vou logo avisando, tá gente? Que vai sair cada merda aqui desses nomes, porque nada de alemão. Vende roupas e acessórios. A próxima loja é a Der Telibar. Loja de brinquedos que vende ursinhos de pelúcia personalizados. Além dos ursinhos de pelúcia, você também pode comprar bonecas, jogos e vários brinquedos alemães, né? De origem alemã. E é bem legal, essa loja é muito bonitinha. Você pode personalizar o seu urso mesmo. Você monta o seu ursinho de pelúcia e eles fazem pra você. Próxima loja é o D-H-N-E-T-E-C. Gente, horrível! D-H-N-E-T-E-C. Vende artigos de Natal o ano todo. Eu joguei aqui no Google Tradutor essa palavra de D-H-N-E-T-E-C e a tradução é o canto natalino. Vamos ver aqui, ó. O canto natalino. Vamos ver como é que se pronuncia. E vai na zeca. É o quê? É o quê, minha senhora? E vai na zeca. Continuo sem entender nada. Isso é corte, mas não na Alemanha, gente. Gol da Alemanha. 7 a 1, né? Porque não é possível, gente. Vraschnetz-Eck. É que... Eu não sei, enfim. Vamos continuar sem saber. É um mistério. Alguém que fale alemão, por favor, pode falar isso pra mim, gente. Mas, enfim. Próxima loja é a Glass-Konst. Glass-Konst. Vem de copos, taças e colecionáveis. Essa já dá pra gente traduzir, que já ficou bonitinho, que eu já vi aqui, ó. Glass-Konst. 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 Significa do vidro à arte. Glass-Konst. É, né? Vem de coisa de vidro mesmo, como vocês viram aí agora na imagem. Próxima loja, a Caramel Kush. A loja da minha vida, gente. Sinto o cheiro dela. Já tenho memória olfativa, já. É uma loja especializada em doces com caramelo. É a loja mais cheirosa do parque. Você sente de longe o cheiro de caramelo. Esse nome, Caramel Kush, é cozinha de caramelo, né? Em alemão. É, Kush é cozinha. E caramel é caramelo, né? Então, dá pra perceber que é uma loja de doces, né? Gente, vocês não tem noção de como é maravilhoso o cheiro. De você entrar no pavilhão da Alemanha, no pavilhão do caramelo, é ótimo. Mas é pavilhão do caramelo mesmo, gente. Porque tu entra no pavilhão e te assobe aquele cheiro, assim, de caramelo. Falando, venha, demônio, venha até mim. Porque, meu Deus do céu, o negócio... Vocês não tem noção de como é bom. E é muito bom. É tudo feito com aquele caramelo Verders. Aquele caramelo maravilhoso. Ela tem pipoca quentinha saindo na hora. Que tu sobe o saco, fica até molhado, suado, de tão quentinha. Tem... Ai, baby. Cookie. Eu comi o cookie de chocolate com caramelo, que é delicioso. Grudando dente, mas é delicioso. Tem X-Morse de caramelo. Tem morango com chocolate, com caramelo. Tem maçã do amor caramelada. Ai, gente, tem tudo. Tem tudo, sério. Você não tem vontade de sair de lá sem pelo menos uma coisa de cada, sabe? Ai, saudades, caramelo coche. Saudades. Próxima loja. Eita, essa é a próxima que a gente vai ter que ir pro Google Tradutor. É o... Essa loja vende artigos de cristal. A gente tem umas palavras difíceis pra cacete, né? Quando a gente vai botar no tradutor, é uma coisa, tipo, ridícula. Tipo, o nome dessa loja significa trabalho de arte em cristal. Conservation em cristal. Vamos ver como é que é. Kunstarbeit em cristal. O que é isso? Gente, socorro! Eu não tenho maturidade para palha-mãe. Eu não tenho. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Fala de novo. Kunstarbeit em cristal. Pausa, pausa! Ai, gente, socorro! Não dá. Enfim, vamos continuar o vídeo que tá foda. Eu não tô conseguindo. A próxima loja é... Você viu, né, gente? Nem comentei sobre a loja, gente. Lá vende artigos de cristal lindíssimos. E o castelo da foto, que vocês acabaram de ver, ele custa 10 mil dólares. Na época que eu fui, tava 10 mil dólares. Agora eu não sei, né? Eu acho que era tipo isso, uns 10 mil dólares. Era uma coisa, tipo, absurda. Imagina, né? Aquela coisa de, meu Deus, três... Quero três pra viagem, moça, por favor. Porque... Lindo, castelo maravilhoso, mas, né, precinho, né, de gente rica. Cristal tem que ser caro, né? Próxima loja. Essa já tem um nome mais perfeito, assim, mas normalzinho. É um quiosque que vende livros infantis de capadura personalizados. A próxima loja é a Steinhaus. Vende roupas e canecas temáticas da Alemanha. Próxima loja é a Volkskunst. Vende relógios de todos os tipos. Essa loja significa polvo em alemão e se copronuncia... Volkskunst. Volkskunst. Próxima loja... Wankheller. É uma loja de vinhos alemães. Essa loja, ela também oferece uma degustação mediante o pagamento de uma taxa, que nem a loja da França. E Wankheller. Wankheller já significa vinho. E Wankheller significa adega, né? É adega. Como se fosse escrito adega. E se pronuncia... Wankheller. Wankheller. Então não é Wain, é Vine. Então é Wankheller. Agora, vamos dar uma passadinha lá no Outpost. E lá tem uma loja chamada Village Treaders. Vende roupas, pelúcias, esculturas e etc. Agora vamos para o pavilhão da China. E lá existem duas lojas. E a primeira delas é a Good Fortune Gifts. Vende presentinhos e artigos de decoração. A última loja do pavilhão da China é a House of Good Fortune. Vende roupas, brinquedos, acessórios, artigos para casa e etc. Agora vamos para o último pavilhão, que é o pavilhão da Noruega. E lá existem duas lojas. E a primeira delas é a The Puffins Roast. Vende roupas, brinquedos, produtos típicos da Noruega e etc. E a última loja do pavilhão da Noruega é a Vendering Rendeer. Vende roupas, pelúcias e brinquedos. E agora chegamos ao último pavilhão. É o pavilhão do México. E lá existem seis lojas. A primeira delas é a Animales Fantásticos. Nessa barraquinha vende artigos de artesanato. Agora a próxima loja é a El Rantito del Norte. Gente, o pavilhão do México tem as lojas com o nome mais bonitinho, gente. El Rantito del Norte. É uma loja que vende souvenirs mexicanos. A próxima loja é a minha loja, que eu já falei, que também tem lá no Magic Kingdom. La Princesa de Cristal. Vende taças, copos e itens colecionáveis de cristal. Para quem não lembra do vídeo das lojas do MK, também tem uma La Princesa de Cristal lá na Adventureland, próxima ao Piratas do Caribe. Agora, a próxima loja é a La Tienda Encantada. Vende joias finas, produtos trabalhados em couro e acessórios coloridos. A penúltima loja do pavilhão e do vídeo é a Plaza de los Amigos. Vende pinhata, sombreiros, cerâmicas, cestas, produtos de couro, produtos alimentícios latinos e muito mais. E a última loja, tanto do pavilhão quanto do vídeo, é a Ring Cravers. É um quiosque que vende anéis com palavras esculpidas. Esse quiosque você pode comprar anel de todos os tipos. Tem anel de latão, tem anel de prata, tem anel de ouro e tem vários tipos. Tem tipo de 10 dólares até 470 dólares. Você pode gravar a palavra que você quiser, né? Com tanto que caiba no anel. Bom, é isso. Acabaram as lojas. E agora, o próximo. Bom, agora o encerramento, né, gente? Eu acabei, finalmente, tudo que eu posso falar do Epcot pra vocês. Já falei de todas as atrações, todos os shows, todos os encontros com personagens, todos os restaurantes e lanchonetes e todas as lojas e quiosques. Agora, vocês têm todo o conteúdo atualizado aqui de 2018 do Epcot. E amanhã e depois de amanhã, eu vou postar os roteiros de um e dois dias do Epcot pra você poder aproveitar o máximo que você puder, né? Baseado nesse meu roteiro aí que eu vou criar. Bom, o próximo parque é o Hollywood Studios. Eu esperei a Toy Story Land inaugurar pra poder começar a pesquisar. E eu já comecei a pesquisa e tá ficando bem legal. Então, aguardem que depois desses dois vídeos aí, que eu vou soltar ainda essa semana, que vocês vão ver amanhã e depois de amanhã, na semana que vem, provavelmente na metade da semana que vem, já vai ter o vídeo do Hollywood. O primeiro vídeo, o vídeo das atrações com as atrações da Toy Story Land atualizadíssimas. Então, aguardem, porque tá vindo muita coisa legal por aí. E ainda tem Animal Kingdom, hein, gente? E muita coisa, então, aguardem. Aguardem que antes da viagem ainda vai ter muito vídeo legal. É isso, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido muito o conteúdo do Epcot, que eu fiz com muito carinho. Um beijo e até amanhã. Obrigado. Obrigado.